O varejo sempre foi uma área onde o uso da tecnologia não era tão grande, mas os tempos estão mudando e eles estão se interessando. O que tem de uso real de TI hoje no varejo e o que está por vir? Bom, nós estamos mostrando nesse ano na Futuricon duas grandes soluções inovadoras que são aplicadas hoje no Japão e principalmente também no mercado americano. A primeira delas é uma solução que funciona em vídeo, nas redes de CFTV dos grandes varejistas, que é para ter uma análise do perfil do consumidor. É uma análise feita de uma maneira automatizada, com soluções de Big Data, no qual nós contamos o fluxo de pessoas, os caminhos, os trajetos que elas estão fazendo, determinamos o gênero, a faixa etária e também qual foi a reação da pessoa ao ver, por exemplo, uma propaganda ou um produto. Nesse modelo, o que os varejistas brasileiros estão mais interessados? Existe um grande interesse realmente de conhecer melhor o perfil dos consumidores, para que possam colocar produtos adequados, para que qualquer mudança de marketing ou realmente de prateleira aconteça de uma maneira muito rápida. Estamos fazendo uma outra solução que vem de encontro, para falar de produto na prateleira, que é a solução para a automatização do processo de compra, que traz uma redução muito grande para os varejistas alimentícios, na redução dos produtos perecíveis. A perda hoje é muito grande de produto perecível. Alguns casos que nós estamos agora, casos reais implementados, no qual a nossa solução que compara a compra anterior com o estoque atual, com o clima, com o forecast do clima, com os eventos nas regiões nos próximos dias, a gente consegue trazer uma redução de perda de até 40%. Além de trazer essa redução de perda de produto perecível, a gente também consegue evitar que falte produto na prateleira, analisando todas essas informações, uma grande massa de informações ao mesmo tempo. Já tem varejista no Brasil adotando a solução da NEC? Não. Nós estamos agora, nesse momento, negociando os primeiros projetos, baseados nas nossas experiências internacionais, mas em poucos meses vamos ter, sim, alguns casos de sucesso para estar mostrando.